Boa tarde povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, nós estamos aqui na mata fazendo caminhada e devido às chuvas de vento forte, muitas árvores caíram e os bombeiros vêm para fazer a limpeza, cortar as árvores, porque estava atrapalhando as passagens dos carros e devido à nossa caminhada, a gente encontrou a abelha mandaçaia, pessoal. Olha que bênção de Deus, eles deixaram aqui e a gente, e estamos tentando cortar ali com um tacão para a gente poder levar para casa para resgatar, porque está parecendo que vai vir um grande temporal, uma chuva. E o que acontece? Se esse tronco ficar aí, aqui elas vão acabar morrendo todas. E aqui, pessoal, é a árvore que elas estavam e tudo isso daqui são os discos de cria que estão aí dentro. E eu não posso deixar elas aqui jamais. Então, os bombeiros fizeram isso, deixaram aqui e eu encontrei e eu tenho criações de abelhas e eu vou estar resgatando essas abelhas e com fé em Deus vai dar tudo certo. Olha que bênçãos do Senhor, pessoal. Já vou pedindo a vocês, se vocês gostam de vídeo assim, vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal, aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas e deixe o seu comentário. Aqui dentro também, pessoal, está oco? É porque não dá para ver. E o tronco é pesado. Não está dando para ver. E eu vou tentar ver se eu consigo resgatar elas, se eu consigo salvar essas abelhas. Olha, pessoal, que bênçãos do Senhor. E aqui dentro só tem... Lá, ó, é um favo de mel, está vendo? Está meio escuro, mas é muito pesado para mim estar levantando. E depois eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, continuando, ontem foi dia 11 de dezembro, né, de 2023. Nós fizemos esse resgate da abelha mandaçaia. E eu falei para vocês que assim que nós cortássemos o pedaço de tronco, né, e trouxéssemos para casa, eu ia estar mostrando para vocês. E aqui estão elas, pessoal. Graças ao meu bom Jesus. Estão firmes e fortes. Estão refazendo a entrada da... da portinha delas, né, porque devido à queda da árvore, tinha desmanchado. Ali já é tudo barro que elas estão pegando e refazendo a portinha. E o que eu fiz, pessoal? Eu ia colocar elas em uma casinha igual a da Borá, mas eu pensei bastante. Eu vi que elas estavam muito bem dentro desse tronco. Então, veio na minha, né, cabeça essa ideia de colocar esse pedaço de cano. Dentro desse pedaço de cano, eu fiz duas divisões, né, com um pedaço de isopor. Eu cortei, né, o tamanho do cano. E coloquei dentro dele para fazer a divisão. E coloquei também essas fitas, né, enrolei bastante, coloquei essa sacola preta para ficar mais escuro e também para evitar as formigas e outros tipos de inseto para não entrar aí. E eu creio que, graças a Deus, deu tudo certo. Dependendo, mais pra frente, vamos ver como vai ficar. Qualquer coisa eu posso estar modificando, né, mudando ela para a casinha. Mas, por enquanto, eu vou estar deixando elas aqui. Eu vejo que elas estão muito bem. Hoje, ao amanhecer, graças a meu bom Jesus, elas já amanheceram já trabalhando, né, reconstruindo a entrada da sua casinha. Eu vou estar mostrando de mais perto para vocês estarem vendo. Olha aí, pessoal. Olha que bênçãos do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A única criação de abelha que eu tenho aqui é da Borá. Quem me acompanha através do meu canal sabe. E a já tá aí. E agora, conquistei essa daqui, que eu resgatei, graças a meu bom Jesus. Trouxe para casa. E eu vou falar para vocês, pessoal. Sempre eu vi essas abelhas, e era o meu sonho ter o enxame dessa abelha. Porque eu acho ela muito linda, uma abelha muito linda. E eu pensava que ela era uma abelha pequena. Porque a gente, assistindo os vídeos, a gente vê essa abelha pequena. Pessoal, mas eu vou ser sincera. Essa abelha não é pequena. Ela é do tamanho da abelha italiana. É incrível. Ela não é pequena. Ela é do tamanho da abelha italiana. Olha que bênção. Elas construindo a entrada da casinha delas de barro. Então, eu vejo que elas estão muito bem. Aí, para que eu vou tirar elas do seu verdadeiro lugar, não é verdade? Eu já resgatei, consegui, né? Trazer o tronco, né? O pedaço de tronco. Porque se fosse mais pesado, a gente não ia aguentar. A gente chegou aqui ontem de noite. A gente chegou aqui ontem de noite. Pode dizer, já estava anoitecendo. Graças a meu bom Jesus, deu tudo certo. E elas estão aqui. firmes e fortes. E eu já vou pedindo a vocês, pessoal. Se você não deixou o seu joinha ainda, deixe o seu joinha para me ajudar. E eu só tenho que agradecer a Deus. Gratidão por cada um de vocês. E agradecer ao Senhor Jesus por tudo que o Senhor faz na minha vida, na vida, né? Da minha família, na vida dos meus irmãos. E só gratidão, pessoal. Então, deixe o seu joinha para me ajudar. Agora, eu fiquei com três, né? Três enxames. Uma é a da Borá. Quem me acompanha através do meu canal sabe que foi uma luta, né? Para mim ter essas abelhas. Graças a Deus eu consegui. Mas foi com o maior sacrifício porque quase que eu perdi, né? Mas deu tudo certo. Elas estão aqui, firmes e fortes. Estão firmes e fortes. Graças a meu bom Jesus. E também tenho a Jatai. Essa é a minha Jatai. Então, tá aí, pessoal. Esse vídeo foi só para mostrar para vocês porque eu falei que quando nós chegássemos eu ia estar fazendo um vídeo mostrando para vocês. Graças a Deus, deu tudo certo. E elas estão aqui bem e firmes e fortes. Então, eu só peço a vocês se vocês não deixou o seu joinha deixe o seu joinha para me ajudar. Ficam todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí Amém.